O combate ao tráfico de drogas tem sido intensificado aqui na capital. Hoje mais de 200 quilos de maconha foram apreendidos. Só esta semana já são pelo menos quatro apreensões. Quem traz os detalhes é o repórter Fred Rocha. Olá Amaral, foram apreendidos quase 220 quilos de entorpecentes dentre maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie e três veículos. A droga veio de Tabatinga e seria distribuída aqui em Manaus. Segundo a polícia, os entorpecentes estavam dentro de uma casa alugada na Avenida das Torres. Quatro pessoas foram presas. André Gomes Soares, de 35 anos, Eleaquim Batista da Silva, de 23 anos, Josivaldo Martins Ferreira, de 18 anos e César Davi Balego Arevalo, de 26 anos. O César foi quem trouxe a droga de Tabatinga. Aos policiais, ele confessou que trouxe os entorpecentes em um bote e passou quatro dias viajando pelo rio até chegar aqui em Manaus. Ele tem dupla nacionalidade, é brasileiro e colombiano e já respondia pelo crime de tráfico de drogas, mas estava em liberdade provisória. As investigações continuam e mais pessoas podem ser presas. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Fred. Na madrugada de hoje, criminosos invadiram a produtora do assessor de comunicação do secretário de segurança pública, na Praça 14. Todas as portas foram arrombadas e as gavetas e salas reviradas. A produtora pertence ao assessor de comunicação do secretário de segurança do Estado, Sérgio Fontes. Isso é um aviso, para dizer assim, olha, nós sabemos onde você está, porque na última ligação contaram minha história toda, onde eu morei, quantos filhos eu tenho, isso, etc. Entraram em detalhes assim que só realmente quem investigou a tua vida sabe. Hilton disse ainda que já tinha recebido outras ameaças. A polícia vai investigar imagens de câmara de segurança dos vizinhos para investigar os suspeitos. Na noite desta sexta-feira, o grupo de apoio à criança com câncer realizou o sonho de 12 pacientes. Elas ganharam uma festa de 15 anos, com direito à valsa e até vestido de princesa. Há nove anos, o grupo de apoio à criança com câncer realiza o baile de debutante das pacientes na entidade. Este ano, 12 meninas realizaram o sonho de viver uma noite encantada. Noite de princesa, estou amando. Ajuda a animar mais o tratamento. Quer que a minha terapia é direta, né, a gente contrai um pouco. A mãe de Vitória conta que a festa, além de ser um sonho, ajuda na recuperação. Tem época que ela está bem, tem época que ela não está. A gente trata ela com todo o carinho que a gente pode, faz tudo por ela. E essa festa que veio hoje, desculpa, só para animar mais elas, todas elas que estão aqui. As debutantes foram recepcionadas com flores por oficiais da polícia militar e tiveram um dia de princesa. Eu imaginava como está sendo agora. Realmente, essa entrada, a carreata de carros, os cadetes nos esperam na porta. Um clube maravilhoso, realmente é um sonho. Filha única, Joane, faz tratamento de um neuroblastoma, um tumor sólido que se desenvolve no tecido nervoso. Ela veio com a família do estado do Pará e recebeu o apoio do GAC em Manaus. Hoje eu estou aqui com a minha filha, com 12 anos praticamente, dentro do GAC. Eu fico muito feliz de que o GAC tenha me acolhido com a minha família quando eu cheguei aqui em Manaus. E depois de receberem o carinho da família e dos amigos, elas fizeram a troca dos vestidos para o momento mais esperado da festa. A valsa com os pais e os oficiais militares. Todo o evento foi realizado com o apoio de voluntários e parceiros que dedicaram tempo e mão de obra para a festa. Músicos, espaço, ornamentação, buffet. Cada detalhe foi doado com muito amor. Para ser um voluntário no baile do ano que vem, é só entrar em contato pelo telefone 3659-5000 e fazer parte desse projeto. O espaço nós tínhamos, só faltava a realização da festa. E foi o que a gente fez. Através de doação, de grupo de amigos, a gente conseguiu montar essa festa. E depois de tantas emoções, fica a lição de que não há dor que não se cure com amor. Meio de tanto motivo para a gente chorar, a gente prefere sorrir, né? Hoje é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente mostra para você uma reportagem sobre os desafios diários dessas pessoas. Uma luta principalmente contra o preconceito e pela inclusão social. Todos os dias, Jones Marcos, de 16 anos, tem compromisso com a saúde. Aluno disciplinado. Não perde a aula de jiu-jitsu na academia. Ele já conquistou mais de 10 campeonatos estaduais. O pai conta que o filho é o orgulho da família. E que as mudanças foram muitas depois que passou a ter uma vida de atleta. Antes do jiu-jitsu, ele era muito agressivo. Muito agressivo. Ele me chutava, ele me batia. Ele só fazia comer, comer, comer. Ele não tinha o que extravasar. Hoje em dia, não. Está aí, ó. 16 vezes campeão amazonense de jiu-jitsu. Leandro começou a praticar o esporte este ano. No tatame, o preconceito fica esquecido. E não é por menos que esses garotos são aplaudidos com muito entusiasmo. Com o mês que ele está com a gente, ele melhorou muito na escola. Agora ele ficou carinhoso. Na academia, ele também é bastante quieto. Fala pouco, né? E ele vai ser uma grande promessa do jiu-jitsu. Graciete faz parte de uma associação de pais e amigos de Daos. Seu filho nasceu com a síndrome e tem autismo. De lá para cá, a discriminação tem dificultado no desenvolvimento do pequeno. Ano passado, de outubro para cá, apareceu o autismo atípico, né? Que ele desenvolveu. Mas não é grave, é leve. Mas já, a partir daí, já a diretora já começou a falar que ali não era lugar para ele. A escola, no caso. E como é que está sendo agora? Aí agora, ele foi para uma avaliação, né? No CIMER, que é o André Vidal, né? Tem educação especial. Lá tem um, tem assessora, né? Tem assistente social e foram avaliar ele. E falaram que ele não pode ficar na sala de aula por ele ter esse transtorno. Nesta associação, todos lutam por uma causa comum. Essas famílias querem deixar claro para a sociedade que a síndrome de Down não é uma doença. É uma ocorrência genética natural que está presente em todas as raças no mundo. E é no dia 21 de março que essas pessoas são lembradas com muito carinho. A diferença de ter um filho com síndrome de Down para um filho normal é que ele precisa de mais atenção, mais dedicação. Mas a síndrome de Down tem condição, a pessoa com síndrome de Down tem capacidade. É isso que ele me demonstra a cada dia. E eu quero dizer que o meu filho é um amor. É uma criança muito especial para mim. É meu príncipe. Em Manaus, são apenas duas instituições que oferecem assistência para quem tem a síndrome. Como por exemplo, a APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, que oferece acompanhamento de profissionais habilitados. A dificuldade que o filho dele tem, ele vai demorar um pouco a chegar, mas ele vai chegar lá. Este fisioterapeuta explica que para acompanhar esses tipos de pacientes, requer cuidados para garantir bons resultados. Já chegou o caso, sim, para mim. Crianças que, como os pais falam, só mexeram o caroço do olho. E hoje, graças a Deus e graças ao nosso trabalho e graças à oportunidade que nós temos para trabalhar na APAI, nós ganhamos muito desempenho ao decorrer do tempo. Jackson tem 20 anos. Desde pequeno, enfrentou muitas dificuldades para realizar tarefas como necessidades básicas e se relacionar com a sociedade. Mas hoje, isso mudou. Eu vejo assim, que o amor é o primeiro lugar. Normalmente, a pessoa se sente amada, se sente feliz. Então, por essa pessoa, Amar e meu filho, eu sou feliz também. São pessoas capazes como qualquer outra. A síndrome não tira o direito de ter uma vida normal e poder alcançar a inclusão social. O meu nome é Enidio Rafael, muda para ser eu, artista. A gente ainda tem a questão da discriminação, tem a discriminação social e a discriminação escolar. Mas é importante, porque até então, antes não existia esse movimento para comemorar o dia da pessoa com a síndrome de Down. Então, a gente vê como um momento, um marco importante para essas pessoas. Eu sou feliz. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui, mas você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na segunda-feira. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.